Você está nervosa, porque lhe contaram que tenho outra Trancou nosso quarto e me fez dormir sozinho na sala Eu não tive som ouvindo soluços da mulher que anda E por uma calúnia desse jeito estamos Já não tem a dor, vem comigo falar Tudo é mentira, seu procedimento não está correto Querem destruir nosso amor por certo Você ajuda, nem meu filho não quer Abra essa porta, ouça o que lhe digo, tem que ser agora Terás mil razões pra me botar pra fora Quando me pegar com outra mulher Isso não é jeito de acertar problemas Quando a gente ama Falando se entende E a gente evita dormir sozinho Porque se eu tivesse um amor na rua Chegaria tarde Mas em nosso caso Volto com saudade E não vejo a hora De lhe dar carinho Tudo é mentira Seu procedimento não está correto Querem destruir nosso amor por certo Você ajuda, nem meu filho não quer Abra essa porta, ouça o que lhe digo Tem que ser agora Terás mil razões pra me botar pra fora Quando me pegar com outra mulher Tchau 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 Tchau